Gente, já acabamos de chegar no nosso AirBnB aqui em Creviglio Estou amando a experiência, quero estar bem de boa, sabe? Nada de ficar rodando, descansar mesmo E agora a gente vai no mercado aqui comprar as coisas para fazer nosso almoço, cozinhar... É o que eu quero, gente! Está tudo de bom isso aqui! A gente vai mostrando mais coisas para vocês! Vamos mostrar o mercado aqui no mercado A gente vai comprar umas coisinhas, gente! O mercado na Itália é tudo, né? Olha isso! A gente já pegou uma frágula, que é o nosso morango Estou levando aqui manjericão, né, gente? Que é de lei Olha que delícia, gente! Tudo super fresco! É incrível! Olha que delícia! Como a gente gosta muito e estamos numa dietinha, então a gente vai levar umas coisas bem saudáveis E o queijo O salão Nossa, isso aqui é muito bom, gente Frágula Frágula é o nosso morango, gente Tem corada de morango aqui na Europa A gente vai pegar uma aqui Acho que eu vou pegar uma bananinha também Pra esses dias, certo? A bananinha precisa, né, galera? Vou dar uma olhada aqui A intenção aí Conheço esse cara, hein? Esse cara é do YouTube E aí, rapaziada? O que você tá fazendo aqui? Aqui em Trevilha, meu, vim pra lá descansar Quero descansar, Trevilha, você tem a página na semana Vida de moradora Vai fazer o que hoje pra almoçar? Não sei, né? Uma saladinha, um frango pegado A opção tá na dieta Tá bem, né, ok? Olha só, mano Tem esse bruxo morango aqui, ó Frágula, gente Tá na Itália é outra coisa, né, meu? Olha pra isso Rapaziada, olha os preços aqui, ó Vou levar meu limãozinho Eu adoro, meu, comer frutas, legumes e verduras Olha o preço pra vocês aí, ó Vou ter uma vida de morador aqui, rapaziada Isso aí, acompanha o Robson, meu Tô amando, hein, mano? Eu acho que eu vou morar aqui, o que vocês acham, rapaziada? Olha, rapaziada, o preço das coisas aqui, ó 1,69, mano Meu, a Itália parece que eu tô em casa Parece que eu tô no Brasil 2,19 Olha o preço dos queijos aqui, rapaziada, ó Aqui tem queijo de tudo que é tipo, ó Ai, como eu adoro o supermercado Olha os preços, ó O preço das pastas, rapaziada, ó Eu vou levar um desse aqui pra gente comer Tô na Itália, não comer uma massa Vou levar isso aqui, ó 1,58 Vou levar um ioc Ó, 2,9 Ó, que a Itália é perdição, né, rapaziada? Tem os molhinhos pesto E a Daniela, a Daniela tá filmando 9,90 Esse aqui, né, já é o filézinho, né Não, né, filé não Enfim, 9,99 Fileto Vou levar um fileto desse, rapaziada Aí, a cerveja 2,70 barata pra caramba Vou levar uma dessa também Ah, vou sair da dieta aqui na Itália, rapaziada Não tem jeito Ah, água Ah, linguiça aqui, ó Nossa Boa, olha, meu É, os preços aqui tá mais caro do que a Inglaterra, hein, meu? Mas você vê que a qualidade é outra, né? Só que é outra qualidade, sabe, gente? Mas tá bem mais caro na Inglaterra Olha aqui, ó, filetinho, ó, 21 Olha, mano, fininho, meu Nossa, bacana Isso é carpaccio, ó Vou levar água, 19 centavos Olha o bom preço A gente tem que economizar, né, rapaziada A gente deveria ter pegado o carrinho um milhão, né? Não, tá assim mesmo, tá bom Bora Olha o preço do barilho aí, rapaziada R$ 1,19 O barilho aqui, ó De graça Adoro aqui Olha aí, ó Firmando em primeira pessoas pra você O preço aqui tá bom Isso aí, rapaziada O preço da Itália Mas, confesso que na Inglaterra É mais barato as coisas Vamos fazer um pratinho Uma macarronada, né, meu 1,32 2,18 O negócio é comer bem É... 1,03 Nossa, eu fico louco Não é tanta opção Que eu não sei qual quero, rapaziada Meu, aqui tem muitos frutos do mar Adoro Vou levar isso aqui, ó Para fazer um risoto Ou uma pasta A frota de mar Olha o preço dos vinhos Tem preço de vários tipos, né, rapaziada Vou levar 11,63 Seis... Tô gravando assim Meio... Com a voz meio baixa Porque... Não pode se gravar, né No supermercado Eu vou levar esse Nero Então leva Gente, eu vou levar o Nero Que é um vinho siciliano Eu gosto muito dos vinhos siciliano E o Nero é... Cerveja... Italiana, meu Essa cerveja eu gosto muito, meu É... I... 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 Iquinhusa Esse daqui, se eu não me engano, é de sardenha, mano Vai ver? Ó Muito bom O frio tava 1,29 O ProRet 3,2 Peroni 2,61 Bom preço Fala pessoal O Robson está na opção disso Desacelerar Meu, que cidadezinha Linda e agradável Que nós estamos aqui em Trevilho Trevilho eu estou amando Rapaziada, acho que eu vou morar aqui O que vocês acham? E rapaziada Acabamos de chegar em Trevilho aqui Estamos no nosso Airbnb Uma gracinha por sinal E fomos no supermercado Então vamos fazer uma comprinha lá Compramos banana, limão, filé de frango Frutos do mar, alho Azeitona, tomate, prosseco Água, mangelicão, ovos, morango Dois pacotes de massa E dois pacotes de salada Rapaziada E minha cervejinha, é lógico Então tudo isso aqui Dá pra gente ficar uns Uns dois dias pra comer Então tudo isso aqui Ficou R$41,80 Rapaziada Ou seja O legal de você ficar no Airbnb Que você pode ir no supermercado Comprar como se você estivesse em casa Aí você gasta menos, né rapaziada Então esse é o preço do supermercado Aqui em Trevilho, Itália Rapaziada Beijo Acesse o preço do supermercado E a gente vai ficar no meu 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 Legenda Adriana Zanotto